Olá! Ah, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no jogo que se chama... Que se chama... Home e O. Bom, basicamente nós somos esse buraco negro aqui e aí ele vai destruir a cidade toda, entendeu, gente? Ele vai, ó, tudo que tem aqui na cidade a gente vai ter que mandar pra dentro, entendeu, gente? Olha lá isso. E aí o nosso objetivo é ficar muito, 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 muito grande e conseguir, assim, gente, pegar várias e várias coisas enormes aqui na cidade e, obviamente, ganhar esse desafio, né, gente? Olha lá. Eu tô em... Não tô mais em primeiro, gente. Opa! Opa! Agora eu tô em primeiro. Opa! Pegamos um carro! Pegamos um carro? Olha lá, mami! Gente, tem um monte de gente dançando em cima do hospital. Por que que não pega as pessoas, Lu? Porque elas são em cima do hospital, né, mami? Ah, e a gente tem que ser maior pra pegar esse prédio. Tem, mami! Tem que ser bem grandona pra pegar aquele prédio. Mas olha lá, mami! Já estamos conseguindo ficar bem grande, menina! Ó, ó! Então, em primeiro de novo, e o que acontece se um buraco, por exemplo, o rosa encontrar o buraco laranja? Olha só, mami! Vou te mostrar agora! Ixi! O que aconteceu, gente? Olha lá, mami! Encontrei um menor e aí eu ganho mais coisa quando eu consigo pegar alguém, entendeu, mami? os buraquinhos menores, eu mando pra dentro também, entendeu, mami? Gente, eu não vou cacarar esse bote! Olha isso aqui! Olha isso aqui, mami! Olha isso aqui com a rainha, quer dizer, com a coroa de rainha! Olha isso! Mamma mia! Oi, mami! Mami! Eu tô pegando enorme! 30 segundos, o Lula vai perder, hein? Olha, tem um prédio lá, Lula, pra você pegar! Peraí, mami, que eu tô pegando todos os prédios! Gente, gente! Gente, olha isso aqui, mami! Nossa! O Lucas está destruindo a cidade! Ai, que loucura! Vamos pegar esse miglinho aqui, ó, porque aí a gente vai ganhando mais coisa quando a gente pega os miglinhos, mami! Isso aí tem uma coisa a ver com você, sabe? Uma coincidência! O quê, mami? Parece sua barriga, né? O quê? Cabe tudo? Um buraco sem fundo! Exato! Um buraco sem fundo! Olha lá, mami! Menina, que a gente foi bem, hein? Uh-la-lá! E agora, mami, a gente disponibilizou uma nova skin! Olha lá, vamos ver qual que a gente ganhou! O dinossauro! E agora a gente vai... Olha lá, esse é legal! E entra até o portal! Gente, gostei daquele, hein, mami! Ô, Lu! Agora a gente parece que está no mar, é isso? É, mami! Agora a gente está em um lugar diferente, mami! E o nosso objetivo é comer 20... É... Como é que chama, mami? Jogadores? Não! Plantas! Ah! Flowers! São diferentes? Não é plantas? As flores! Flores! Isso, flores! Certa a resposta! Flores! Flores! Ô, Lu, Luca, não demora, né, Lulu? Mas eu ponho primeiro, mami! É, mas olha, eu estou achando que você vai ser passada muito rápido! Olha lá, ó! Flores, flores, flores! Vem miglinho, vem miglinhos! Flores, ó! Cresci de tamanho, cresci de tamanho! Uh-la-lá, mami! Que engraçado! Olha, tem a setinha lá, ó! Comer 40 flores, tá vendo? Ah, eu preciso comer mais flores, mami! É, bastante mais! Não dá nem na metade ainda, Lulu! Nossa, mais flores, mais flores, flores, flor, 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 flor! Nossa, agora eu comi bastante flores, hein, mami! Olha! Ai, acabou! O quê? A flore não, mas a gente marcha mais, mami! Pera aí, aqui, ó! Acabou a seta dele! Ah, ele acabou! A gente conseguiu! Boa! Agora, mami, vamos procurar a pessoa! A pessoa... O que a gente ganhou? Mais gemas! Uh! Olha lá, mami! Até uma bolinha orca, mami! Uau! Menina! Estamos voltando novamente a Luluca Igreja! Gente, olha isso, mami! A cidade inteira! Gente, a Luluca realmente é fominha! Você tem certeza? Gente, realmente... Olha isso, mami! Uuuu! Até regra, Luluca! Você já tomou sopa de pedra? Não, você já, mami! Será que você tomaria? Ahn... Não... Mas assim, se eu tiver com fome, pode ser também, mami! Ai, não acredito! É, né, mami? Dá, né? Claro, com certeza! Não, pera aí, sopa de pedra acho que já é demais, né, mami? Já deu uma exagerada, já, mami! Olha só! O que ele vai aqui? Também vai? Vai tudo? Vai tudo! Vai tudo, olha lá, mami! Uh! Até esse castelão aqui vai! Olha lá, mami! Uhul! Ó, ó! Vai, cinco! Três, dois, um... Uhul! Conseguimos! E fiquei em primeiro! Com dois mil e cinquenta e quatro pontos, mami! E conseguiu pegar as quarenta flores que eram necessárias! Nossa! Quer que eu vou mudar de tela? Será que a gente vai agora te ouvir pra selva? Hum! Vamos ver pra onde que a gente vai... Será que é o porto? Vamos ver, mami! Você quer jogar uma vez, mami? Ai, gente, mas eu sou péssima nessas coisas, né? Eu acho que vai ser boa nesse, hein, mami! Ai, vamos ver então! A gente ganhou outra skin, mami! Vamos ver qual que a gente ganhou! Qual que você vai querer, mami? Porque a gente ganhou... Ó, ai, gente, a do zumbi! Vamos lá, do zumbi só! Essa, essa, Lulu! Do zumbi só! Então vai lá, mami! Que agora é você, hein! Gente, lá vou eu correr com... Ai, meu Deus! Como que faz, Lu? Ó, mami, lembra que é um dedo só! Porque a minha mãe tem costume de colocar os dois dedinhos assim, gente! Daí um atrapalha o outro, tá? É só você ir fazendo assim, ó, mami! E vai pegando as coisas tudo no chão, mami! Tudo, tudo! Não deixa ninguém pegar por você, mami! Ó, o que lindo aqui já é... É ele que tá como o herói, como chama! Não, mami! Você que tem que ficar! Ó, quando ficar de lado assim, já é, Elvis, entendeu? Daí você precisa estar maior pra isso! Vai, mami! Socorro, menina! Vai, 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 mami! Procura coisas pequenas pra começar, mami! Coisas pequenas! Poste! Não, esse poste não vai passar, mami! Tá passando tudo, ó! Aí, agora você cresceu, mami! Agora você cresceu! Boa, boa! Vai, 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 mami! Não, carro não dá que você tá pequena ainda! Vai, mami, vai! Menina! Eu quero aquelas pessoas que tão dançando aqui! Não, mas elas tão em cima! Vai que você tá em terceiro, mami! Vai, 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 vai! Gente, terceiro? Que coisa vergonhosa, Lulu! Vai, mami! Você consegue ficar em primeiro, mami! Será, Lu? Vai, mami, mas você tem que pegar muito! Vai, agora você já cresceu um pouco! Já dá pra pegar mais coisa, hein, mami! Ó, pegando todo mundo que tá sentado, correndo, carro! Vai, 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 vai! Mami, o que que é agora? O que que você ganhou? Ganhou um? Não sei, o que que você ganhou também? Boa pergunta, mami! Vai, mami! Olha lá, peguei o carro! Vai, pegando todo, menina! Ó, tem pessoas, tem pessoas! Ai, tô torcendo um! Nossa, mami, você é um zumbi! Pega a moeda, mami! Moeda, moeda! Moeda é bom, menina! Moeda é bom que dá dinheiro! Não, mami, você tá muito de cantão! Vai, mami, cresce, mami! Vai, mami! Vai, mami! Vai, mami! Ó, peguei uma fileira de carro! Boa, boa! Vai, vai, você consegue todos! Vai, lá vai ela! Lá vai ela! Vai, mami! Ah, não, mami, você vai ficar em terceiro! Nossa, gente, terceiro não pode ser! Foi pra segundo! Foi pra segundo! Vai, 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 vai! Pega esses prédios aí, esses prédios! Esses aqui, né? Uma boa, esses prédios! Vai, 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 vai! Não deu, não deu, não deu! Ai, eu só soltei um ali naquela rua! Tudo bem, tudo bem! Pega esse, pega esse! Isso, 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 isso! Eee! Mami! Uhul! Vai, vai, vai! Que agora você não segue o prédio! Vai, vai, que talvez você fique em primeiro! Será que eu tenho? Não, não, não vai fazer isso! Ah, gente! Mas você foi bem, hein, mami! Tinha! Ficou em segundo! Mas eu perdi pra você, mami! Mas tudo bem, mami! É sempre assim! Na próxima você consegue, entendeu? Acontece! Uma a gente não ganha, outra a gente ganha! E assim é a vida! Uhul! Não! Nossa, mami! Foi, foi filóquita! Foi, foi poeta! Não foi, mina! Ó, mãe, o que que é isso agora? Eu quero outro lugar, Lulu! Eu escolhi... Ah, eu escolhi o pirato! O pirato a gente já tinha, mami! Ai, ai, ai! Pirato a gente já tinha! Olha lá, tá com o bocão zumbi! Gente, olha lá os... Os... Como é que chama? Os bocões! Aí aqui são os mundos, ó! Ai, o que que é isso? Eu queria eles jogarem aqueles... Sci-fi! Tem poder, mami! Peguei um poder aqui, hein! Peguei um poder! Tô achando que agora vai facilitar! Poder magnético! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Começa, ó, pegando só as coisas pequenas, assim... Ai, esse zumbi solta muito pulo! Não gosto dele, não! É brincadeira! Ele vai montando um negócio estranho no chão, Lulu! É uma gosma! É, né, menina? Nilson, tem terceiro! Corre! Não, mas acabou de começar! Tá tudo bem! Olha lá! Ó, ó, ó! A gente vai pegando assim... Esse daqui será que vai dar? Não deu! Tudo bem, gente! Que acabou de começar! E a gente pode ir assim, mais na cautela, ó! Que isso! Aí aqui tem pessoas, ó! Pessoas são boas! Porque aí todas entram aqui, ó! Crescemos de tamanho! Aí quando cresce um pouco o tamanho... Aí, ó, já fiquei em primeiro, entendeu? Daí já facilita, mami! Ó lá, Luluca do Brasil! Brasil, zil, zil, zil! Brasil, zil, zil, zil! Brasilzão lá, ó! Em primeirão, hein, mami! Tô gostando de mim! Ó, cresceu de novo! Cresceu, cresceu, cresceu! Aí tira todas essas pontes aqui do nosso caminho, né, gente? E vai ganhar um negócio ali, ó! O que que é isso? Cresceu, Lulu! Ai, ai, ai! O que que a gente vai ganhar? Moedas! Azul, lalá! Lá, vamos lá! Mami, mas eu só queria saber o que que é isso! Forte ali escrito, ó! Forte! E de forte? Ai, é verdade! O que que será, hein, Luluca? Ah, forte costuma ser aquelas, tipo, fortaleza, né? Ai, peraí! Será que é isso? Será, mami? Será que é isso? Vamos encontrar algum! Vamos ver, vamos ver! Ah, será que é isso, ó? Não, não mexeu! Ué! Será que é isso? Menina, não tá indo! E de forte? Nossa, fácil! Cresceu os mais de tamanho, mami! E lá vai com a louca gigantesca! Luluca pegando tudo, mega kill! Uuuuh, mega kill! Ai, e é isso aqui, será? Eu acho, Lu, acho que esse é o forte! Não é, mami, não é, ó! Oh, meu Deus! Talvez seja! Ai, era ali que tava no meio, ó! Eu acho! Peraí, então! Peraí, gente! Vamos descobrir se era aquilo ou não, hein! Vamos descobrir! Peraí! Vamos ver se é isso daqui o forte, então! Ó, a gente vai descobrir agora, hein! Peraí! Não tá mexendo na barrinha, Lu! Não, mas é que eu acho que é esse daqui do meio, tá vendo, mami, ó! Será? A gente tem que dar um jeito de crescer mais e pegar aquele ali, ó! Crescemos mais! Então vamos ver se agora vai dar certo, mami! Ai, tô maravilhoso! Vai, Lu, Luca! Mas tem que comer muitos deles! Uhul! Eu errou! Uhul! Eu falei pra você que aquele lá é forte! Uhul! Boa, tia, mami! Nossa, menina! A gente ganhou 1.300 pontos! Será que a gente consegue já ir pra aquele sci-fi, pra outro mapa? Vamos tentar, né, gente? Porque eu queria! Vamos ver se a gente vai conseguir! Ganhamos uma... Um negócio de Demogorgon! Uma boca de Demogorgon, mami! Vamos com ela, então, no corpantinha, que ela é boa? Vamos! Mas será que a gente consegue um novo mapa? New map! Ah! Hum! 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 Não temos dinheirinho, né? Não temos dinheiro ainda! O próximo é 50, mami! A gente ainda não tem uma areia o suficiente! Ai, não acredito! Ah, dava pra gente jogar no outro, né, mami? É, mas a gente pode jogar nesse, né, com essa boca de... Ó, vamos tentar, mami! Demogorgon! Vamos tentar comer o forte lá, que ele falou pra você, sem a gente precisar pagar o tempo extra! Tá! Vamos ver se a gente vai conseguir, ó! Tá, tá! Aqui, ó! Boa! Boa, galera! Boa! Vamos lá! Ó, magnetismo aqui, ó! Pegando tudo que tá em volta! Entendeu? Tudo que tá na nossa volta! Puxando pra cá! Double kill! Uh! Boa, mami! Agora, ó lá! Vamos lá para o forte! Para o forte! Opa, 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 opa! Tem um minuto! Um minuto! Vai, Lu, que tem que destruir tudo em volta! Nossa, tá bom! Peraí, peraí! Deixa eu só pegar aqui esses... É porque, mami! Se a gente não crescer muito, a gente não consegue! Ó, agora já consegue? Já? Uhul! Uhul! Ui, meu Deus do céu! Vai, dois! Ui, ui! Tá, tá, tá! O que que é isso? O que que é isso? Ganhamos mais gemas, mami! Vamos lá! Vamos lá! Tudo aqui em volta! Tudo aqui em volta! Em volta! Tá, tá! É que tem que crescer, mami! Não tá crescendo o suficiente, mami! Não, não! Vai, 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 vai! Tá, 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 tá! Cresce, cresce, cresce! Cresce! Vai logo! Por favor! Por favor! Parece que o Dama agora não fica esperneando, né? Fica! Eu realmente não consigo! Ele fica tipo, ah, eu não vou conseguir! Boa, boa, vai! Vai, 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 vai! Cresce, cresce! Vai, vai, vai! Mas ainda não dá, mami! Ainda não dá! Tamo quase, tamo quase! Vai! Precisa crescer mais um pouco! Vai, 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 vai! Tô achando que a gente não vai conseguir de novo! Vai, vai sim, vai sim! Tá, não! Peraí, peraí, peraí! Vai, 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 vai! Nossa, nossa! Caiu tudo! Cinco! Quatro! Três! Dois! Poxa, achei que a gente ia conseguir pegar esse forte antes de dar o tempo, mas parece... Não! É, antes de dar o tempo, mas parece que não conseguimos! Mas assim, se vocês quiserem, a gente pode voltar! E eu adoro esse jogo de passar com tudo, com o buraco negro, assim! Passar na cidade inteira com esse buraco negro! É muito legal, então deixem muitos likes se vocês quiserem mais! Um super beijo, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!